O som, o som, o som do meu carro Faz elas quicar no chão, 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 chão Meia nove cara preta, o meu som é completão Toda tecnologia pra temer esse bundão Bunda pro alto e quica no chão Tá sentindo o meu gravão, bunda pro alto e quica no chão Tá sentindo o meu gravão, MC Boca, vai brincar O som do meu carro faz elas quicar no chão, 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 chão Faz elas quicar no chão, 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 faz elas quicar no chão Meia nove cara preta, o meu som é completão Toda tecnologia pra temer esse bundão Bunda pro alto e quica no chão Bunda pro alto e quica no chão Tá sentindo o meu gravão, bunda pro alto e quica no chão Bunda pro alto e quica no chão Tá sentindo o meu gravão, MC Boca Vai brincar Vai brincar Vai brincar Bunda pro alto e quica no chão Tá sentindo meu gravão Vai brincar Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.